E fala aí galera, beleza? O Alec na área, Fortnite, primeiras tarefas aqui meus amigos E é o seguinte, ó, vamos atravessar aqui aros flamejantes de impulso, beleza? Tem uma marcação aqui, ó, nessa cidade aqui, não vamos cair lá, tá? Vamos cair antes, ó, ok? Tem a cidade ali na marcação, só que a gente vai cair antes aqui nos aros, beleza? Então vamos vir pra cá, ó, tá? A tarefa marca lá, mas não vai pra lá, você vai vir pra esses aros aqui, ó, tá? Tem uma ali, rapaziada, mas eu vi que tá caindo uns caras ali, então eu vou fazer aqui, porque vai ficar mais safe, beleza? Então, ó, se liga, você vai cair basicamente aqui, ó, onde eu estou nessa área aqui do mapa, tá? E aí você vai ter que atravessar aqui, ó, basicamente três vezes, ó, foi uma, tá? Vamos ter que subir lá e fazer isso três vezes, beleza? Meio que a marcação tá meio que incerta, galera. Tá marcando lá em uma seat, né? Mas, enfim, mas não precisa cair lá naquela seat, você vai cair aqui, ó, onde eu marquei pra vocês, beleza? E aqui, pela terceira vez, conclui a tarefa. E se esse vídeo te ajudou, rapaziada, vocês também podem me ajudar, tá? Usando o código de apoiador que está fixado aí no chat, é o Wally Tracing Gameplay, assim vocês me ajudam, tá? Deixa o like, inscreva-se e compartilhe pra todos os seus amigos e fica atento aqui ao canal que eu vou gravar todas as tarefas pra vocês, beleza? Então é isso, tamo junto, aquele abraço, falou, valeu, até a próxima, tchau e vamos que vamos!